Como nós já falamos, nós estamos usando como exemplos aqui um percentual de ISS de 5%, você vai ver na tabela 9, um percentual de PIS de 1,65, um percentual de COFINS de 7,6. Esses são percentuais, eu repito, aplicáveis ao lucro real. O total desses percentuais é 14,25%. E, portanto, eu já sei o quanto de imposto eu devo incluir na minha conta de definir preço de venda. Muito bem, como é que eu faço isso agora? Vou mostrar para vocês uma próxima tabela, que é uma tabela intermediária, que nos ajuda a encontrar um índice muito importante. Esse índice, que eu estou chamando aqui de índice de impostos, ele é obtido através de uma fórmula até que simples. A fórmula é 1 menos o percentual total de impostos, dividido por 100. Se eu tenho um percentual total de impostos, como nós vimos na lâmina anterior, de 14,25%, eu divido isso por 100 e encontro 0,1425. E aí eu faço 1 menos 0,1425. Fazendo a conta aí na calculadora, nós vamos chegar a 0,8575. Então, esse será o índice de impostos que eu preciso utilizar na minha conta. Já estamos prontos para dar mais um passo. Vamos mudar de tabela. No passo seguinte, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar preço de venda sem os impostos, que no nosso exemplo é R$ 1.203,60, e vamos dividi-lo pelo índice de impostos que nós encontramos, que era 0,8575. Essa conta me dá um preço de venda dos serviços, já com os impostos inclusos, de R$ 1.403,62. O que você tem que fazer agora, se você quiser, é conferir se a conta ficou correta. Então, vamos mudar de tabela. Se eu fizer o raciocínio inverso e definir que eu vendi serviços por R$ 1.403,62, eu agora calculo o valor do ISS devido sobre esses serviços, corresponde a 5% de R$ 1.403,62, e portanto dá R$ 70,18. No próximo passo, eu calculo o valor do PIS devido sobre esses serviços, que é de 1,65%, e que portanto dá R$ 23,16. E, mais um passo, eu calculo a COFINS devida sobre esses serviços, que é 7,6% sobre R$ 1.403,62. Isso me dá R$ 106,67. Fazendo a subtração do preço total que eu cobrei dos serviços, menos os três impostos que eu terei que pagar, ISS, PIS e COFINS, eu encontro o valor final, o valor líquido de impostos de R$ 1.203,60, que é exatamente o valor que nós queríamos vender o nosso serviço se não existissem os impostos. Isso indica que a nossa conta ficou correta. Agora, o que você tem que fazer é pegar seus custos internos, montar uma tabela semelhante aplicável à sua empresa, e incluir os impostos dentro desse raciocínio. Muito obrigado. O que você tem que fazer é pegar seus custos internos,